MÚSICA 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 Agora ele saiu bem, avançou bem, agora ele não tem nada a ver com isso, o Aft não mandou repetir, ele avançou bem, avançou muito, revejam o lance, um, dois, quase que três passos, saiu e saiu muito, agora ele não tem nada a ver com isso e não mandaram repetir. Bruno, com que sensação você deixa esse campo depois de pegar dois pênaltis? A sensação é como os outros, acho que dividi o mérito com todo o meu grupo, porque o time correu do começo ao fim, tivemos várias dificuldades dentro do jogo, o Santos é uma grande equipe, o terceiro treinador é um dos melhores do Brasil, então acho que o nosso time foi muito bem, se comportou bem, jogou como foi o jogo. O time deles queriam contra-ataque, cresceram no segundo tempo, mas não conseguiram vazar a defesa, então isso é muito importante. Ficou a sensação, se de repente tivesse mais um pênalti, você ia pegar esse pênalti? Cara, eu acho que isso é fruto de trabalho, sabe? O Roberto Barbosa que é meu treinador, a gente conversa bastante, é um cara que eu acredito no trabalho sempre, eu acredito no trabalho dele, um cara que vem me passando sempre segurança, então, a partir do momento que você leva o trabalho a sério, você colhe os bons frutos. Agora, o Milton Leite comentou que você estava usando um galhozinho de arruda na orelha? Não, não tem, não tem. Isso aí é trabalho, só ter fé em Deus, que Deus faz a obra.